Chama todo mundo pra sala porque começa agora a duelo dos famosos senhoras e senhores. Como é que funciona? De um lado eu tenho aqui Bruno Mota, um dos maiores comediantes do Brasil. Amigo de... Eu tô te dando dica. Amigo de muitas celebridades. Já escreveu pra Adnet, pra Calabresa. Amigo de vários comediantes e nenhuma celebridade, eu diria. Temos aqui a Iá, o meu lado esquerdo. Iá, e eu já desisti de falar o sobrenome. Tá bom. A Iá vai fazer uma pergunta pro Bruno Mota. Certo. Se o Bruno quiser responder, ele aperta aqui o nosso botão, responde a pergunta e você ganha um ponto. Isso serve tanto pra Iá quanto pro Bruno Mota. Beleza, né? Aham. Vamos lá então, Iá. Eu que vou começar? Lógico. Primeira perguntinha pro Bruno Mota. Em quantos anos você teve sua primeira relação sexual com um homem? Ai, que fofo. Achei fofo. Eu sou fofa. Só porque com mulher nunca teve, né? Nunca tive. É verdade, nunca tive. Não. Você vai responder? I'm a golden gay. A última vez que eu tive contato, eu nem nasci por ali. Cesareano. Apertei o botão. Seguinte, foi quando eu tinha 18 anos. Olha, uma idade boa. 18 anos. Uma idade boa. Um pouco tarde, assim. Na verdade, meu primeiro beijo com 18 anos, aí no final do ano. Do ano. Do ano. Aí eu tive a minha primeira relação. Eu lembro o nome dele. Raul. Olha, eu gostei. Tá aí, Raul Lemos. Meu coizinho. Se o Raul estiver assistindo, ele pode entrar em contato só pra falar com a família. É. Chupa o Raul a hora que ele quiser. O Raul, ele cozinha bem. Vai eu, meu namorado, ele faz um jantar maravilhoso. Raul, você tá saindo coisas boas desse programa. Maravilhoso. Já achei muito bom. Bruno Mota, preciso conduzir um programa. Por favor. A sua pergunta é para a Yaburiana. Vai. A pergunta para a Yaburiana é o seguinte. Você pode dizer o nome de todas as pessoas com quem você já ficou? Já fiquei na vida? É. O que é isso? Apertei o botão. Aê! Você é emocional. Achei que você não fosse. Aê, Heraldinho. Posso. Marco, prepara o caderninho. Posso começar? Vamos lá. Rafael, Pedro, Daniel, Diego, Guilherme, Vitor, Vinícius, Arthur, Guilherme, Maurício, Gustavo, João, Natan, Vinícius, Wilton, Tom. Wilton? Wilton com W. Bruno. Carlos. Diego, o Wilton, onde você estava? Eu estava numa baladinha na minha cidade, lá em Caraguá. Cidade pequena. As pessoas têm nomes diferentes. Cidade pequena. Tá. Continua. Pode ir lá. Antônio. Yuri. Guilherme. Gustavo. Apareceu aqui? O seguinte. A minha mulher. Tem um que foi há umas duas semanas atrás. Ah, tá. Acho que não. Tem mais, né? Pietro. Pietro. É, ele é ótimo. E foi isso. Foram esses. Tá, gente? Acabou ali. Aê, sensacional. Dona Iá. Mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. A gente trabalha na praça é nossa também, né? Mais ou menos? Não. Eu tô sempre lá quando falta alguém, Carlos. Se o Maurício te oferecesse um salário mínimo. Mínimo? É, mínimo. Salário mínimo padrão Brasil. Pode colocar o valor aqui. Pra você sair da praça é nossa e vir trabalhar aqui. Você toparia? É, claro. Aê! O que é que é isso? Já de falar, brasileiro, raiz como eu, não desperdiça emprego. Vamos lá, próxima pergunta. Bruno Mota, por favor, faça sua pergunta para... Qual o lugar mais estranho que você já fez sex? Essa é só pra gente se alegrar. Ela vai responder. Trilhinha. Foi no banheiro químico de uma festa. É que vocês hétero fazem sexo em outro lugar? Não, eu sou hétero. Eu fiz um banheiro químico. Mas a gente só faz lá, inclusive. Era um carnaval, estava aí meu namorado. E a gente tinha um camarote nosso com os nossos amigos. E aí tinha um banheiro químico dentro do nosso camarote. Você é namorado? É. O Flávio? O Reis? O Wilton? O Wilson? Isso aí a gente precisa falar uma coisa. Tá bom, que bacana. A gente só olhou, olhou pro banheiro. Era só nosso camarote. Então quem estava usando era eu, minhas amigas, os amigos. A gente estava em 10 pessoas. Falei, não é tão ruim. Você gostou? Gostei. Gostei. Você gosta de adrenalina, viu? Próxima pergunta. E a... Eu vou devolver. Bruno, qual foi o lugar mais inusitado que você já se relacionou sexualmente com um homem? Porque assim, carro, ok. O senhor não é inusitado. Nem conta. Depende do carro. Mas eu não sou um rapaz de coisas inusitadas, não. Tipo banheiro de avião. Não, mas tem vontade. É interessante. É dar limpinho. Seu negócio é coisa apertada mesmo. Eu vou responder. De qualquer forma, eu vou responder. Vai responder, Frila. Porra, moleque? Todo mundo vai te responder hoje. Só perguntar por aí, irmão. Está óbvio. Vamos garantir um salário pro Frila. É, senão ele não muda a placa. Não tem salário. Carro normal, tradicional. É, braia. Escada. Escada, espero que de prédio, não de pintura. Aí é diferente. Cama. Pra ele é cama, né? Cama. Ganhou um ponto por conta da resposta. Uma resposta maravilhosa. A gente queria regra. Aliás, vocês estão disputando algo muito importante, né, Frila? O que? Eu sabia que tinha prêmio. Tem prêmio. Tem um prêmio que eu jamais esperava. É um programa de TV aberta. Qual que é o prêmio, Frila? Um aviãozinho do camarim do Rodrigo Faro. Tá aqui na RIS TV agora. Camarim de quem? Do Rodrigo Faro. Cucu. Bruno Mota, você agora pergunta para a Tiago. O povo quer saber. Você estava com o livro. E pessoas disseram que houve um... Um remember. Ajuda com pulada de cerca. Pulada de cerca. Ah, uma traição. Uma traição, Bruno. Você disse. Às vezes é um quê? Um erro. Um banheiro químico que você passa e fala... Uh, quem será que está aí dentro? É uma curiosidade. Mas aí teve uma. Teve. Queremos nomes. Eu respondo. Ok. O nome dele é Eric. Oi. Olá, tudo bom? Vamos entrar? De conta que sou o primeiro na beleza desse que eu olhar. Uma delícia. Ele é muito fofo. O cachorral virou um prancha. Falei o nome. Eu gastei a minha maior carta agora. Não. Eu posso prosseguir nesse jogo. Agora você vai entender as cartas dela. Olha, você relembra de quem ele é amigo. Ele é amigo da Calabresa, hein? Amigo da Dineca. Tá. Poxa, ele é amigão. Tá. Senti que tem uma proteção. Vamos supor que você e seu namorado, vocês resolvam adotar uma criança. Que fofo. Se fosse pra você escolher um amigo desses todos que ele citou, eu quero que você escolha de todos os seus amigos um amigo pra ser padrinho da sua criança. Ai, que fofo. Sou fofo. Tá, respondo. Aí na próxima eu for escolher um padrinho, todo mundo sabe qual critério que se usa, que é o mais rico. Com certeza. Quem é o meu amigo mais rico? O Fábio Pochá? Será? Cara, palmas para Iá. Que deu uma volta pra fazer a pergunta. Qual o seu amigo mais rico? É. Mais um pouco pra Iá. Eu queria falar. Mas... Fiz sua inscrição. Eu preciso... Não, ela deu uma volta pra saber que o profal é o mais sequestrável. É. Vamos pra última pergunta. É a última. É a última pergunta. Quero saber... Hã? Se você contaria-nos um podre, que nem foi ao ar, de férias com esse, que você possa nos contar. Uma treta, um tapa na cara, uma fala preconceituosa, uma pessoa que pegou uma cara. Ela responde tudo, frio. Ela responde tudo. Nós estamos disso. Que mulherão. Mas eu já ganho o ponto, assim. Já ganhou. Quando, na minha segunda temporada, na minha segunda participação, eles já me queriam, né, pra entrar de ex do Lipe, né, pra ter toda uma história contada ali. Só que eles seguraram e só me chamaram depois que ele foi confinado e tiraram o celular dele pra não dar tempo de eu fazer merda pra internet e falar, vocês não sabem, acabaram de tirar pôr de férias, sabe o que isso significa? Que o Lipe vai. Entendeu? Então eles fizeram toda uma jogada e eles mentiram pra ele. Ele pediu pra eles colocarem no contrato que eu queria. Eu não sei se foi um contrato de gaveta ou o que fizeram, mas falaram, não, ela não vai vir. Não tem a menor chance dela vir. Ele falou, então eu vou. Se ela não vier, eu vou. Manipularam toda a história? Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Eu não acredito que emissoras de televisão, como a MTV, seriam capazes... De mentir. De mentir. Ela falou que teve um contrato de mentira no meio. Jamais. Pelo amor de Deus. Tem medo de mentira. Pelo amor de Deus. Tudo que a gente vê é verdade. Isso eu não vou admitir não. É mentira, mas eu vou tirar seu ponto. Ela está contra o conglomerado das mídias, entretenimento, prazer. Cadê um ponto? Fiquei até sem ponto. Eu não, eu não... Olha aqui, cadê minha câmera? Há 15 anos eu trabalho em emissoras de TV, mas é importante frisar, nenhuma emissora de TV ou programa mentiu pra mim. Então, eu, representando os meus amigos Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, Boninho, Silvio Santos e Marcelo de Carvalho, não admitirei mais a presença de Yasmin Burian dentro do estúdio. A partir de agora, você está retirada e expulsa da programação. Lamento. Raildas pegou meu número, né? Queria que a gente... Frila, pode tirá-la aqui? Não, senhora, não tire não. Não é bicharudo. Eu lamento. Como ela vem falar que a TV mente? Mas eu ganhei. Quantos programas de TV você já fez? Pode todos. Minha vida é feita de programas. Eu ganhei coisas, eu ganhei coisas pra casa. E mais é que isso, ganhou um aviãozinho muito importante. A TV, você não proporciona isso pras pessoas. Isso é mentira? Isso é mentira? Vai me dizer que isso aqui é uma mentira? Deixa eu falar que isso não estava no camarim do Rodrigo Fala. Você vai mentir? São pessoas como a Yasmin que fazem muitos incautos desacreditarem em João Kleber. E o teste de fidelidade. As pegadinhas. Ah, é combinado. São pessoas como Yasmin. Então faço questão que a gente fale a verdade. Porque o meu compromisso é com você.